oi gente seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal começando mais um vlog pra vocês hoje nós estamos em bocaina alugamos uma casa aqui né o sítio o nome do sítio é sítio da ramada então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu joinha se inscreva aqui no canal se ainda não forescreva-se e bora para o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Agora é só 5 horas, mas como já parou de bater o sol aqui, tá gelado. Eu acho que deve estar fazendo uns 17 graus, mas parece que tá 10 de frio. Aí começou aquela fila pro banho, né? Porque antes de escurecer a pessoa quer tomar banho. E tá frio. Agora tô esperando minha vez aqui pra eu tomar banho. A situação dentro de casa. Aqui dentro já tá frio, lá fora tá pior. Ó, as crianças tudo, né filha? Tudo capotado, né Samara? Tá frio aí? Tá frio. Tá muito frio. Acho que agora tá 11 graus, mais ou menos. Aí é corajosa sair aqui fora. Cara, dentro de casa já tá muito frio. Ó, aí eu vim aqui fora, tá doendo mais ainda. Dói a canela, dói as costas. Na temperatura, na internet, tá falando que tá uns 11 graus. Mas a sensação térmica acho que é de menos. 9 graus. Aí o pessoal, um pouco do pessoal tá lá dentro da casa. O restante tá aqui, jogando baralho. Eu vim perturbar um pouquinho. Ah, eu tentei. Estão jogando baralho ali, mas... Tá muito gelado. Aqui tá pior do que lá dentro. Quer saber? Eu vou voltar lá pro sofá. Ficar lá debaixo da cobertinha. Daqui a pouco vai rolar um caldinho verde. E um feijão amigo. E eu vou comer pra esquentar, né? Hum, vai rolar um feijãozinho aqui que a Bia fez. Feijão amigo. Caldinho verde. Hum. Ó, vou fazer o tour pra vocês, né? Nós viemos por aqui. Aí aqui é o sítio, ó. Tem até a plaquinha aqui, ó. Aluga-se para a temporada. Com o telefone. Aqui é o sítio da ramada. Continua a estrada pra cá. E aí a gente desce. Uma pequena rampinha aqui, ó. Desce aqui. Aqui já é o estacionamento. A gente deixou os carros aqui. Para o lado de cá tem uma piscininha. Dessa vez a gente só não conseguiu tomar banho, né? Porque tá bem frio. Dessa vez. Aí aqui, ó. As crianças estão ali brincando. Tem um piscininho, um parquinho ali. Aquela parte ali já é de churrasco. Vou mostrar pra vocês. E... É aqui já é a área de churrasqueira. Tem a piazinha, churrasqueira, mesa de sinuca. Tem também sauna. Aqui tem uma sauna. E pra cá tem um banhinho. Pra cá também. Saindo daqui, a gente tem essa sacadinha. Não é sacada, né, gente? Aqui gostosinho, ó. Com algumas mesinhas de madeira. Aí você consegue ter essa visão aqui, ó. Aí tem uns patinhos também que tá todo mundo escondidinho. Mas tem patinho. Ah, achei vocês. Tem patinho. Tem umas cabrinhas também. Tem um laguinho lá que o pessoal tava tentando pescar também. Um cavalinho lá embaixo. Essa visão. E pra cá já é a... A casa, a parte dos dormitórios, né? Vou mostrar pra vocês também. Aí aqui, olha. Tem um viveirinho de... Acho que é codorna, né, gente? Que chama. Codorninho. Pra cá já é a casa. Samara e Camila tomando solzinho. Cachorrinho também tomando solzinho. Meu marido atrás fazendo graça. Aí aqui tem umas redinhas aqui. Vou entrar por aqui e nós vamos sair aqui na cozinha. Aí, aqui na casa, tem o primeiro quarto aqui. Tem uma baguncinha que nós acordamos agora há pouco. Tem a Isabela aqui tomando... E fugindo. Aí aqui já é a cozinha. Cauã com Milão tá comendo. Aqui já é a cozinha. Temos pessoas aqui também se escondendo do frio. Beatriz. Quem tá aí mais? Val. Não. Val tá aqui. Val. Vitória comendo. Bia escondidinha ali do frio. Aí aqui tem um banheirinho. E aí, a gente sai de novo lá naquela varandinha onde eu mostrei pra vocês. Essa é a visão. Né, cunhado? É isso aí. Tchau aí pro meu vídeo. Já estou de volta na minha casinha. Já estou de banho tomado. Chegamos agora há pouco. Como vocês viram aí, foi um mini vlog. Até porque nós fomos ontem, sábado, né? E hoje, domingo, após o almoço, a gente já estava de volta. Então foi um videozinho curtinho. Porém, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho desse lugar que a gente esteve, né? Em meio à natureza. Um lugar bem agradável. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho pro YouTube poder avisar vocês toda vez que eu postar vídeos novos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.